Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Pessoal, temos aqui então frango e cubos. Você pode ser em filé também, se quiser. Sal. Pimenta do reino. Umas gotinhas de limão. Bem pouquinho mesmo. Não põe muito não. Só pode dar uma acidez. Misturou. Vamos deixar pelo menos 10 minutos. Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, temos aqui o queijo brie. É um queijo forte né. Um gosto mais acentuado. E a gente vai pegar um pedacinho dele. Eu vou cortar mais ou menos metade aqui ó. Mais ou menos 50 gramas de queijo brie tá. Esse pedaço aqui acho que tem 100 e pouquinho. Então mais ou menos um pedaço de 50 gramas. Vamos cortar assim ó. Os pedacinhos. Eu vou usar com a casca e tudo. Tem gente que prefere tirar a casca. Mas como ele vai virar um molho né. Então não tem problema não. É um queijo bem forte mesmo. Mas é muito bom. Pessoal, frigideira, fogo alto tá. Um dedinho de azeite ou de óleo. Se quiser. Deixa esquentar bem. Porque a ideia é fazer aquela corzinha legal no frango né. Vamos colocar ele agora. A ideia do fogo forte é que o frango pegue uma corzinha. Sem que ele fique seco por dentro. Fogo alto né. Olha aí pessoal. Olha que cor bonita hein. O que que a gente vai fazer. Tira esse frango. Olha. Eu lavei tá esse bol pessoal. Não coloca no mesmo bol aí. Sujo. De frango não. Porque tem a salmonella tá. Tem que tomar cuidado. Então tá lavado o bolzinho. Vamos tirar o frango. Pessoal. Agora essa frigideira. A gente vai deglaçar ela. Eu vou usar vinho branco. Tá. Ó. O vinho vai roubar todo o sabor do fundo da frigideira. Tá bom. E daí a gente deixa esquentar. Para evaporar o álcool. Ok. Para a comida não ficar alcoólica né. Aí pessoal. Já reduziu bastante o nosso vinho. Então o álcool já foi embora. Vamos vim com creme de leite. Ó. Mistura tudo. Agrega tudo ó. Aproveita e vem com o nosso queijo. Nosso queijo brilho. Ó. Ele vai derreter. E virar um. Um ótimo. Creme aí. Olha aqui. Molho de queijo que isso aqui tá virando hein. Ó. Vamos corrigir os temperos. Um pouquinho de pimenta do reino. E um pouquinho de sal também. Aí. Mistura tudo. E tá pronto o nosso molho de brilho. Pessoal. Nosso prato já aqui né. Pegar um. Molho de queijo ó. Isso aqui é uma maravilha. Receita que tá no ó. No vídeo. Para duas pessoas tá. Duas porções igual a essa mais ou menos. Pegar um bem. Bem da muvuca aqui ó. Olha isso. Muito bom. Esse então é o nosso frango aí. Com molho de queijo brilho. Aí ó. Tchau. Tchau.